Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de Watch Dogs para PC No episódio passado começámos aqui a transgressão do CTOS, não é? Já fizemos aqui 4 missões, vamos continuar, vamos continuar aqui a fazer as missões até chegarmos às 16, siga, vamos embora E vamos já aqui para a próxima, e onde é que está a próxima? Onde é que está a próxima? Está aqui A próxima está aqui e vamos já direitinhos lá Vamos já lá direitinhos e podemos já ir neste carro Consenso amigo E vamos já continuar a fazer estas missões, não é? É que, como eu já tinha dito no episódio passado, são estas missões, eu por acaso não estou a gostar muito delas Pelo menos até agora Pelo menos até agora estão assim um bocadinho confusas Não é que sejam difíceis, estão um bocadinho confusas Vá está, e este está aqui Ai, vomitou-se toda Esta supostamente está a estar aqui para cima, não é? Olha 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 Olha